Agora a gente vai lá para o Vale do Mucuri, falar com o repórter Fantoni Peço, que tem informações sobre uma operação da Polícia Civil contra ações de facções criminosas em Teoflotone. A primeira etapa da atividade foi na zona norte da cidade. O repórter Fantoni Peço tem informações pra gente. É, Fantoni, a gente tem falado a preocupação que temos com essa crescente violência em Teoflotone e as Forças de Segurança estão, por sua vez, tomando aí a atitude. Dessa vez você está falando de uma ação da Polícia Civil, né, Fantoni? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, Teoflotone catalisa nesse momento as atenções da alta cúpula da Polícia Civil, desde a chefe-geral de Polícia Civil, Letícia Gamboge, até os policiais que estão aqui na primeira delegacia, que é específica de Teoflotone. Eles estão todos empenhados em interceptar, estancar, evitar que essa onda de crimes ou também esse confronto entre facções, duas facções, uma tenta tomar o Morro do Eucalipto como forma de unificar o comércio de entorpecentes. E agora a Polícia Civil fazendo um esforço extra concentrado para as ações de prevenção e investigação da mais celeridade. Na noite de ontem, as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Vida, o DHPP, e também a outra equipe que chegou a Teoflotone para poder fazer esse combate, e também a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Draco, além também da Core, e chegou na manhã de hoje a Teoflotone, o Superintendente da Polícia Civil com os chefes, com os dois assessores diretos para essas ações. Mas na noite de ontem, já começaram as ações da Polícia Civil em campo, ou seja, nas comunidades e principalmente na Zona Norte da cidade. Foram visitados os bairros Bela Vista, Vila Betel, Vila Felicidade, mas também o bairro Bela Vista. Inclusive, os policiais fizeram aquele deslocamento a pé, em contato com a comunidade, em contato com as pessoas, abordagens foram feitas, pessoas foram presas, e inclusive materiais foram apreendidos. O delegado Amaury Albuquerque, que é o delegado regional, fez uma avaliação dos trabalhos na noite de ontem, essas imagens que foram feitas aí pelo repórter cinematográfico Vitor Cui. A Polícia Civil continua combatendo o avanço dessas facções, e a determinação de Belo Horizonte é que a Polícia Civil esteja na rua, em confronto, para tentar evitar que essas facções se estabeleçam em Teoflotone. Nós temos diversas equipes aqui de Teoflotone, e de Belo Horizonte também nos apoiando, Draco, DHPP, enfim, equipes qualificadas para esse combate, visando aí a extirpar essas facções da cidade de Teoflotone. A Polícia Civil, juntamente aí com as outras forças de segurança, Polícia Militar, vai estar presente nas ruas de Teoflotone, durante todo o dia, durante toda a noite, 24 horas no dia. Então, a qualquer hora do dia ou da noite, esses indivíduos podem encontrar as forças de segurança. É um efetivo muito grande e tende a aumentar aí até o final do ano. Muito bem, Encomedes. A missão dessas equipes da Polícia Civil, porque investigação é importante nesse momento para saber onde estão os suspeitos, os infratores, como eles se movimentam, isso aí é específico da Polícia Civil. Aliado a esses forças, existe também o trabalho que já é feito pela Polícia Militar, com as suas equipes especializadas, inclusive a equipe da Rotam, que rotineiramente está aqui em Teoflotone. Além disso, também, Encomedes, existe o apoio da Polícia Penal, que trouxe equipamentos sofisticados para Teoflotone, para auxiliar esse trabalho, dar o suporte. Então, essa interação de todas as forças de segurança é importante. E aí, agora, Encomedes, resta mais uma força importante em todo esse trabalho, todo nesse conjunto, para que Teoflotone volte a ter paz, para que Teoflotone saia desse mapa da violência no Estado, que é a questão do apoio do Ministério Público e do Judiciário. Então, fechado essa cadeia, e é importante agora a presença de todas essas autoridades, para justamente ajustar esse diapasão, para que a polícia possa identificar essa quadrilha, prender os líderes dessas quadrilhas, dessas facções, para que Teoflotone volte a ter paz. Encomedes, e logo mais no MG Record, nós vamos trazer a novidade, com a chegada do superintendente da Polícia Civil, a Teoflotone, ele vai anunciar o que mais ele trouxe, ou o que ele está trazendo, para dar tranquilidade à população. Tranquilidade e paz para o Teoflotone, né, Fantone? Importante, eu já fiz esse apelo aqui, chamando, né, de acordo com a nossa condição aqui, enquanto comunicador, né, a gente está falando em nome da sociedade, naturalmente, eu já fiz esse chamado aqui ao Ministério Público e ao juízo, né, competente aí, para que possa realmente fortalecer esse cordão aí que você citou, né, os braços têm que ser fortalecidos, isso ratificando as prisões e também, né, emitindo aí os mandados de busca e apreensão, de prisão, quando necessário for, né. É um pedido que a gente fez em nome da comunidade Teoflotone, eu sou cidadão honorário dessa cidade, também falo como teoflotonense, né, paz para a nossa querida cidade, capital das gemas, né, que não pode nunca ficar figurando nesse noticiário aqui cotidiano de ações de violência e de homicídio, toda hora, Teoflotone, o Fantone só vinha falar de coisa boa aqui, ó, está acontecendo festival de gemas, pedras, feiras de pedras, está acontecendo isso na praça e tal, agora o Fantone só vem falar aqui de crimes, de homicídio, pelo amor de Deus. Obrigado, Fantone! Obrigado, Fantone!